O Parque Nacional de Aparecida anunciou hoje o tema e as motivações da Festa da Padroeira do Brasil. As celebrações serão realizadas de 3 a 12 de outubro. A melodia dos sinos anuncia a Padroeira do Brasil. Há exatos 30 dias da Festa de Nossa Senhora Aparecida, o movimento na Basílica Nacional começa a aumentar. Motivos para a visita não faltam. Esse momento difícil do nosso país, um pouco de tranquilidade e rezar, rezar que é o que nos resta no momento. Milton sempre visita o santuário, desta vez aproveitou as férias. Está bem linda a igreja, acho que a gente estava comentando agora ali que no dia da Nossa Senhora deve estar bem cheio aqui. Enquanto os peregrinos rezam, na sala de imprensa os jornalistas se informam sobre a festa da Padroeira desse ano. A novena de 3 a 12 de outubro traz com o tema, com Maria, escolhidos e enviados em missão. Nós queremos de modo muito especial fazer com que a festa de Nossa Senhora nos recorde disso, nos recorde que na origem da nossa vida há um convite, um convite de Deus, um convite para vivermos a alegria do Evangelho e enviados para a missão. O tema faz sintonia com as missões e a novena incentiva a igreja em saída, pregada pelo Papa Francisco. Missão não é só coisa de padre e de freira, missão é a identidade do cristão. Todos nós, batizados, temos a missão de comunicar Jesus, de levar Jesus, de testemunhar Jesus, de falar de Jesus, sobretudo de ser presença de Jesus onde quer que nós estejamos. A festa da Padroeira do Brasil já traz expectativa, não só pelo tema referente ao mês missionário, mas também porque acontece ao mesmo tempo, no Vaticano, o sínodo dos bispos para a Amazônia. A intenção do Santuário Nacional em fazer eco ao sínodo dos bispos quer principalmente dar a palavra para o Papa, dar a palavra para que os padres sinodais possam de fato nos mostrar o que é preciso fazer para um projeto eclesial mais importante e também mais eficaz, sobretudo na Amazônia. A Aparecida recebe 13 milhões de peregrinos a cada ano. Só nos últimos dias da festa da Padroeira são esperados mais de 200 mil romeiros. A fé é empenho, a fé é esforço, mas a gente também precisa oferecer aos nossos romeiros conforto, ternura, carinho e acolhimento. Carinho e acolhimento que ressoam nos sinos, nas celebrações e no colo da mãe Aparecida.